Você precisa ter cada vez mais instrumentos aqui no Brasil que permitam a gente desenvolver tecnologia da informação. Nós precisamos ter roteadores, nós precisamos ter equipamentos que possam ser auditados por técnicos brasileiros. Por exemplo, se a Presidenta da República quer ter, na verdade, uma garantia mínima de segurança, ela não pode usar o Windows na máquina dela. Ela tem que usar software aberto com código fonte aberto que tenha sido auditado por técnicos da confiança do governo brasileiro. E isso é uma medida simples, só que ainda não foi feito. Outra coisa, nós precisamos ampliar as redes de comunicação de alta velocidade aqui no Brasil para evitar que o tráfego de informações brasileiros roteie nos Estados Unidos. Nós precisamos ter mais alternativas de cabo submarino para a nossa relação com a Europa, África e Ásia. Nós não podemos passar por território americano. Agora, sem dúvida, se você tem plataformas de relacionamento, as chamadas redes sociais, que são brasileiras ou que não são norte-americanas, você tem mais garantia de que os bancos de dados não serão violados. Eu acredito que o Brasil mudou muito a sua política a partir do mês de junho. Eu acho que as manifestações de junho ajudaram o governo a mudar a sua postura. Quando surgem junho também as denúncias do Snowden, a presidenta Dilma fica bastante impressionada e ela começa a tomar para si, efetivamente, o controle dessa situação. Então, o pronunciamento da presidenta Dilma na ONU, numa abertura de sessão, foi pela primeira vez que um país defendeu a liberdade na rede, um modelo de governança democrático e que defendeu a neutralidade da rede. O que isso significa? Significa que quem controla a infraestrutura de telecomunicação não pode controlar as informações que passam pelos cabos. Tem que ser neutro em relação a essas informações. Nos anos 90, o então presidente Fernando Henrique Cardoso abriu uma licitação para contratar os radares para o controle de voo da Amazônia, o famoso projeto Civan. Quem ganhou a licitação foi um consórcio francês, que todo mundo que trabalhou no setor público sabe que uma licitação é feita com várias conversas entre servidores públicos e as empresas. Sabe o que aconteceu? Essas conversas foram gravadas pelo esquema de segurança norte-americana de interceptação de comunicações chamado Echelon e foi divulgada via uma imprensa brasileira que adora escândalos. Na verdade, a licitação foi anulada e quem ganhou a licitação foi uma empresa norte-americana, a maior fornecedora de equipamentos elétricos e armamentos dos Estados Unidos, chamado Echelon. A Echelon entregou softwares e equipamentos de código-fonte fechados, o que nos leva a crer que o controle de voo da Amazônia tem duas sedes, Brasília e Washington. Não dá para aceitar esse tipo de tecnologias e de supremacia. Já está na hora dos gestores brasileiros, os pensadores, os policy makers, os analistas observarem o seguinte. Na sociedade da informação, tecnologia não é um meio, é um elemento estratégico de poder. Na área de tecnologia da informação, a gente não acredita que exista segurança plena. A segurança plena é não estar conectado. Então, eu diria, uma pessoa com capacidade, um hacker isolado, pode adentrar um sistema? Em tese, sim. Não é um mito. É muito difícil, mas não é um mito. Agora, pode quebrar a criptografia de alto poder? Com o tempo. Com o tempo.